Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Boa tarde, lindo dia hoje, né? Chuvinha, graças a Deus. Então, estou aqui para agradecer e para desejar uma feliz Páscoa, que essa Páscoa do mês que vem, graças a Deus, vai vir cheia de bênçãos, cheias, cheias de alegria, se Deus quiser, né? Desejo a todo mundo, esse é meu trigésimo segundo vídeo, né? Que eu estou postando aí, olha, eu quero falar também sobre o vídeo também, tem o vídeo que eu postei de religião. Gosto muito, é bom a gente estar sintonizado com Deus, né? Que Deus é a nossa fé, nosso guia. Vamos guiar em Deus, tudo se resolverá. Não importa o que acontece ou o que vai acontecer, né? Deus está no nosso caminho, na frente dos problemas. Quero agradecer aos meus amigos, que me apoiam bastante, né? Em qualquer coisa e tudo, né? Então, vamos... Vamos continuar com esse... Essas coisas boas. Que coisas boas virão para a gente. Desejar coisas boas para os outros é muito melhor. Desejar ao próximo, tudo que ele merece de bom. Nunca deseje nada de ruim, porque tudo de ruim irá acontecer com quem deseja coisa ruim. Então, eu falo, esse canal, eu postei somente, assim, tem coisas engraçadas, tem coisas boas na internet. Tem coisas terríveis. Então, cuidado aí com o que posta. Eu só estou fazendo esse vídeo só para alertar vocês com o cuidado que a gente tem que tomar com a internet. Beijo carinhoso para vocês. Beijo. Aiane, beijo. Anderson, beijo. Família Mourinho, família Terra, família Bianchini. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E Feliz Páscoa. Que eu desejo com muito...